Falando de Cracolândia, segurança, né? Quais são as suas propostas para a Cracolândia? E assim, você é a favor da internação compulsória? Qual que é o seu projeto? Vamos lá, internação compulsória eu sou a favor para aquele usuário de crack que de fato não tem mais, não toma mais decisões por si próprio. Aquele que não tem mais consciência dos seus atos, né? Você tem gente, né? 49% da Cracolândia é composta por pessoas que estão lá há mais de 10 anos, né? Ou seja, é gente que não tem mais condição de, por conta própria, buscar tratamento, buscar ajuda e é gente que está se matando. E é dever, é obrigação da Prefeitura fazer com que essas pessoas não se matem, fazer com que essas pessoas não destruam as próprias vidas, né? Você sempre tem crítica de setores da imprensa, de setores da esquerda, de determinadas ONGs quando você fala em internação compulsória. Mas qual outra alternativa para salvar a vida dessas pessoas que não tem mais condição de tomar as decisões por conta própria? Então sim, um dos pontos para solucionar a Cracolândia é a internação compulsória. Mas há também na Cracolândia um contingente de moradores de rua que têm consciência das suas ações, eventualmente tem algum vício em álcool ou drogas que eles voluntariamente podem buscar tratamento e a Prefeitura precisa ofertar esse tratamento. Hoje, para você ter uma noção, em termos de leitos de atenção psicossocial municipais, a gente tem 39, né? Isso para álcool e drogas, 39 leitos para uma cidade de 11 milhões e 400 mil habitantes. É realmente absolutamente inaceitável. E separar também, então nós estamos falando do usuário de Crac, que já não tem mais condição, já não tem mais consciência, já não tem mais autonomia de vontade para tomar suas próprias decisões, que nós precisamos internar compulsoriamente para cuidar da vida dessa pessoa. E não só para tirá-la do vício, mas no pós-tratamento também garantir uma vida digna para essa pessoa. Ter política habitacional, ter política de emprego, ter uma política para que aquela pessoa se torne independente financeiramente. Temos também essa questão do vício que pode ser tratado voluntariamente, né? Então, a pessoa que pode voluntariamente buscar no serviço da prefeitura e a prefeitura tem o dever de ativamente enviar agentes para buscar essas pessoas que querem o tratamento voluntário. E tem uma outra parte, que são de moradores de rua, que a prefeitura tem o dever de garantir habitação, de garantir... E hoje a prefeitura tem o orçamento, a prefeitura tem os imóveis, mas ela não escuta os moradores de rua. Eu escuto moradores de rua desde 2016, quando a MBL disputou sua primeira eleição municipal com vereadores, inclusive, elegendo o vereador na capital. E os problemas de 2016 continuam sendo os problemas de hoje, né? Ou seja, o morador de rua quer buscar o abrigo, quer dormir, quer tomar banho, quer ter um lugar decente, né, para ficar, em vez de ficar na rua, mas a prefeitura separa o morador de rua do seu cachorro, por exemplo. Então, bom, me colocando no lugar dele, né, se coloca no lugar do morador de rua, você precisa escolher entre, né, ter um banho, ter comida, ter cama, ou ficar com um amigo da sua vida. É óbvio que você vai escolher ficar com o seu companheiro de vida. A prefeitura alega, não, mas hoje os animais podem entrar. Ah, podem entrar, mas precisam ficar separados dos moradores. E isso faz com que eles simplesmente não aceitem os abrigos. Outro ponto, não ter um lugar para colocar os seus pertences. Isso é uma coisa básica, gente. Todos nós temos as nossas coisas, né? O morador de rua também tem as suas coisas. E tem o direito de, num abrigo, deixar as suas coisas e ficar naquele abrigo. Um terceiro ponto, que a prefeitura também não escuta os moradores de rua. O tempo, para a gente, né, que não é morador de rua, é uma coisa, né? É, ah, vamos estar lá tal hora, vamos acordar tal hora, vamos dormir tal hora, vamos trabalhar tal hora. Para o morador de rua, o tempo é uma coisa completamente diferente, é uma coisa completamente distinta, pela realidade que ele vive, que não é uma realidade que se baseia, né, no olhar do relógio. Portanto, não faz sentido os abrigos da prefeitura ter um horário para você dormir, ter um horário para você acordar. Os abrigos da prefeitura precisam ter a flexibilidade de funcionar 24 horas por dia para acolher os moradores de rua no momento em que eles precisarem, sem ter esse rigor, vamos dizer assim, militar de horário, que impede com que os moradores... Então, o que a gente tem hoje? Abrigos vazios, né? Os abrigos poderiam atender, mas porque não escutam os moradores, eles estão vazios. Você é a favor do recolhimento de barracas? Feito pela prefeitura, atualmente? Eu sou a favor, sim, do recolhimento, porque você não pode privatizar o espaço público, né, em benefício próprio, né? Você não pode, olha, decidir que agora eu vou morar aqui. É um espaço público, né? E você imagina se... E eu acho absurda a decisão do Supremo Tribunal Federal de você não poder recolher barracas porque é uma questão básica, né, civilizatória, você não poder se apropriar de um espaço público, né? Se eu decido, né, de repente, colocá-la, montar uma barraca ou começar a construir uma casa, né, no meio do Parque Ibirapuera, evidentemente que eu não posso fazer isso. Isso significa violar o direito dessa pessoa? Não! Isso significa que essa pessoa precisa ser escutada porque qual é a razão que ela tá querendo colocar a barraca naquele lugar em vez de ir pra um abrigo da prefeitura? É esse o problema que precisa ser solucionado. Agora, liberar geral pra você colocar a barraca onde você bem entender, eu tenho certeza que se alguém montar uma barraca na frente do Supremo Tribunal Federal, na frente da casa de um dos ministros, no outro dia a polícia tá lá descumprindo a decisão dos próprios ministros do Supremo. Deputado, o senhor protocolou um PL 4145 no final de agosto pra instituir regras de combate ao tráfico de drogas nos centros urbanos onde isso ocorre em grande fluxo. A sua atuação na Câmara é bem forte em relação a esse tema. O senhor não acha que a sua atuação na Câmara Municipal seria mais efetiva do que na Prefeitura de São Paulo? Eu acho que não, porque o prefeito de São Paulo, ele tem uma influência política que hoje ele não exerce, mas ele tem um poder político em Brasília que é maior do que o de um deputado. Eu, em sendo prefeito de São Paulo, e veja só, São Paulo é a única capital que eu conheço do Brasil que não tem escritório político em Brasília. São Paulo é uma cidade que é maior do que muitos estados brasileiros. O prefeito de São Paulo tem status de governador na classe política, todo mundo sabe disso. É tratado como governador pelo próprio governador do estado de São Paulo, institucionalmente. Não ter um escritório político em Brasília para defender os interesses da cidade é um absurdo. Em sendo prefeito, eu não vou ter meu próprio voto apenas, eu vou ter influência sobre todos os deputados que têm votos na cidade de São Paulo e levar as pautas que são de interesse da cidade para aprovação. Então não há prejuízo nenhum da minha atuação nacional em Brasília, pelo contrário, é estratégico politicamente para alguém que é liberal, para alguém que é conservador, para quem que é de direita, de centro-direita, vencer a maior capital do país, porque ela, inclusive, é termômetro e base eleitoral para as eleições de 2026, para as eleições nacionais. Fala, pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa, você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.